E aí rapaziada do meu canal né, eu vim aqui agradecer a todos vocês, obrigado aí pelos 1059 inscritos aí, só agradeço, que Deus abençoe todos vocês né, e vamos conquistar mais o público aí né, eu tenho uma coisa pra mostrar a vocês aqui do lado de casa, o que um lindo passarinho acabou fazendo, um ninho aqui top demais, sei que muita gente gosta o pássaro chamado vem vem, que é um pássaro lindo, lindo mesmo de se ver, então é isso rapaziada, eu vou mostrar pra vocês agora, olha ela lá dentro do ninho rapaziada, não sei se vocês estão dando pra ver aí, o gato já tá aqui, olha aí que coisa linda gente, olha aí dentro do ninho, olha como foi o gato já tá aqui, olha aí galera E aí E aí E aí E aí